Eu vivo só pra te adorar Espírito, em verdade Eternamente vou te amar Tu é Senhor, digno de louvor Eu vivo só pra te adorar Espírito, em verdade Eternamente vou te amar Tu é Senhor, digno de louvor Alô você, está começando o programa Celebrando Pentecostes Um abraço carinhoso a você que está aí do outro lado De tantos lugares neste grande Brasil Em todas as regiões Um abraço carinhoso aqui do programa Celebrando Pentecostes Iniciamos, pois, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém O meu abraço vai também para o pessoal do meu grupo de oração Seja de Deus Lá da paróquia São José Operário Na Arquidiocese de Cascavel Com alegria que mais uma vez Nós queremos receber o gerente geral lá do escritório administrativo Da renovação carismática Meu querido irmão Augusto Seja muito bem-vindo, Augusto Obrigado, Nazê Boa noite Boa noite pra você que participa conosco do Celebrando Pentecostes E eu quero desejar pra você Feliz Ano Novo Tá estranhando? Calma Feliz Ano Novo Litúrgico Nós estamos vivendo essa realidade na nossa igreja Nós estamos num tempo novo Num ano novo Então, boa noite pra você Boa noite para o pessoal lá do grupo de oração de Santa Rita Lá em Guaratinguetá Boa noite pra você de Três Corações Que sempre está aí participando conosco Orando conosco Deus abençoe você Nós teremos com certeza Uma excelente noite Na presença de Jesus É, o Augusto falou, né? Ano Novo Litúrgico Já estamos aí No primeiro domingo do Advento Passou rápido, não foi? Então, estamos aqui novamente Também com alegria Queremos dar as boas-vindas Ao Michel Santos E a sua banda Pessoal bonito que vem lá Da Diocese de Osasco Muito bem-vindo Muito obrigado, Ana Zir Mais uma vez A todos os irmãos que estão acompanhando Aqui vocês mandaram um abraço Para os seus grupos de oração Também queria mandar para o meu, né? Grupo de oração em Jesus é o Caminho Lá da Diocese de Osasco Também queria mandar um abraço Muito especial Também para a minha comunidade Comunidade de Aliança Kénosis Queria, sim Com toda a alegria do meu coração Também receber eles Também aqui nesse lugar Os meus irmãos Paulo, o Tyler Veio lá de Minas Gerais O Tyler Lá da Diocese de Guaxupé Lá de Minas Gerais Queria mandar também um abraço Para o Grupo Revolução Lá Que é o grupo do Tyler E acolhei todos os irmãos Muito obrigado mesmo E nós queremos já rezar com você Nós queremos Trazer a pregação da Palavra de Deus A você E você fala então, né Augusto? Sim Nós queremos nesse dia novo Estender nossas mãos em direção ao Nazir E pedir a Deus que derrame sobre ele Toda a bênção, toda a graça Pois ele vai anunciar para nós a Palavra de Deus Então juntos, oremos Senhor, nós clamamos o vosso poder Clamamos o Espírito Santo sobre o Nazir Afim de que pela graça do Espírito A Palavra seja anunciada E seja tocado o nosso coração Vem Espírito Santo Em nome de Jesus Por intercessão de Maria Nós clamamos Fica conosco Espírito Santo Prepare o nosso coração E que a vontade de Deus Seja feita para sempre Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Foi a Tua presença Que nos trouxe aqui Senhor Não desistiremos Não desistiremos De te perseguir Até te encontrar Diante da Tua glória Diante da Tua glória Não podemos ficar de pé Mostra quem Tu és Vem nos visitar Nos fazer queimar De novo Nós, então a proposta É falar justamente Do tempo litúrgico Que já estamos vivendo Esse tempo novo Primeiro domingo Do advento Temos um texto aqui No evangelho de São Lucas No capítulo 21 Aquele que tem a possibilidade Pode nos acompanhar em casa também Que fala justamente O advento A volta do filho do homem Antes de ler Eu queria lembrar Então o advento Nós sabemos A vinda A presença Do Senhor No nosso meio Nós que aguardamos A vinda do Senhor Nós celebramos Em duas etapas Até lá pelo meio De dezembro Vamos celebrar A parte que fala Da escatologia Fala da parousia Depois mais próximo Do Natal Nós vamos falar Justamente Da presença Física Do Senhor Da intervenção De Deus Aqui na terra Enviando O seu filho Jesus Cristo Nosso Senhor No seio De Maria Que vem Deus habitar No nosso meio Então Agora O texto De Lucas 21 No versículo 25 a 28 A volta do filho do homem Na volta do filho do homem Haverá sinais No sol Na lua E nas estrelas Na terra A aflição E a angústia Irão apoderar-se Das nações Pelo bramido Do mar E das ondas Os homens Definharão De medo Na expectativa Dos males Que deve Sobrevir A toda A terra As próprias Forças Do céu Serão abaladas Então Verão O filho do homem Vir Sob uma nuvem Com grande glória E majestade Quando começarem A acontecer Essas coisas Reanimai-vos E levantai As vossas Cabeças Porque se aproxima A vossa Libertação Palavra Da salvação No primeiro momento Parece que mete medo Isso Né Mas é preciso Que se cumpra Tudo aquilo Que é a palavra De Deus E essa coisa Da escatologia Que significa O porvir Que os acontecimentos Finais Mais comumente Fim do mundo Nós vemos isso Desde o antigo testamento Que depois adentra Para o novo testamento Então esse período Que estamos vivendo Que Acaba fazendo Uma convergência Para a parousia A vinda do Senhor A segunda vinda De Jesus Que todos nós Esperamos Que a igreja Aguarda Que a igreja Reza toda a missa Dizendo Vem Maranata Vem Senhor Jesus Não dá para ter medo Então de uma coisa Que nós tanto ansiamos De uma coisa Que nós tanto desejamos Mas vai sim A terra O cosmos Vai passar Por esse período De tribulação É necessário Que se cumpra A palavra de Deus Depois nós vamos ver Em Marcos E também Em Mateus 24 Esta situação Da segunda vinda De Jesus Que vai também Nos explicar Com alguns requintes Diferentes Que está aqui Em São Lucas Mas o sentido É o mesmo Em Mateus Vamos dizer Que passará O céu E a terra Mas a palavra Do Senhor Não passará Então é verdade Mas olha o que O evangelista Deixa para nós Quando tiver acontecendo Essas coisas É para nós Nos alegrar Levantar a cabeça No outro evangelista Vai dizer Que nós teremos Os sinais Sinal do próprio Jesus No céu Então não dá Para ter medo Agora É claro Que o advento Nos remete A uma preparação Para o Jesus Que vem Seja naquilo Que se refere A primeira parte Do ponto de vista Escatológico Fala da parousia Como também Da outra parte Que vai se aproximando No período litúrgico Mais do Natal A manifestação De Deus Através da vinda De Jesus Que se faz homem Para morar No meio de nós Para viver aqui Por um tempo Então Nos remete Eu dizia Uma fase A igreja Traz relevo Isto Para nós Nos prepararmos Daí A necessidade Da oração A necessidade Da penitência De uma boa Confissão Onde preparamos O nosso coração Para a vinda De Jesus Dois personagens Importantíssimos Para a realidade Do advento É a Virgem Maria E João Batista Virgem Maria Nossa Senhora Porque Abriu-se Esta graça De Deus Por isso Nossa Senhora É chamada De Corredentora Porque ela Ela quis Ela deu O seu sim Já pensou Se ela se calasse Não teríamos advento Hoje Mas ela aceitou Com relação a João Batista É a vocação De ser o Precursor Aquele Aquela voz Que clama No deserto Que prepara A vinda Do Senhor Então Estes dois personagens Tem muito a ver Com o período Que nós estamos Celebrando Agora E a tua preparação Meu irmão O que você acha Meu irmão Minha irmã Vamos nos preparar Tem gente Que quando fala Dessas coisas Do fim do mundo Nossa Meu Deus Mas então Vamos nos preparar Para receber Jesus Porque a vinda do Senhor Pode vir assim Numa nuvem Glória No final dos tempos Onde nós seremos Escolhidos Os eleitos Aqueles que tiveram Foram fiéis Ao Senhor Apesar das cruzes Da tribulação Do sofrimento Serão chamados De benditos Do Pai Vinde Benditos Mas precisa Passar Pela essa realidade Do reino Que caminha Uma igreja Peregrina Uma igreja Militante Então Não temos Preocupação Mas Se nós Tivemos uma vida Errante Até então Dá tempo É para isso Que eu advento Para nos preparar Para nós Nos fazermos Adequados A realidade Futura Mas Esse Senhor Pode ser Que ele venha Na minha vida Hoje Me visitar Eu não sei Quanto tempo Tenho de vida Você não sabe Pode ser Que o seu encontro Com Jesus Seja nesta noite Pode ser Que seja amanhã Pode ser Que seja daqui a pouco Pode ser Que seja daqui a um mês Estou falando Da sua morte Da minha morte Da nossa morte Então Esse encontro Com Jesus Jesus vem Então De uma forma Inesperada Nós não sabemos Quando Bem como diz a palavra Respeito a sua Vinda gloriosa Sua segunda vinda Não se sabe quando Não se sabe o dia Não se sabe a hora De vez em quando A gente vê Umas profetadas Por aí falando De coisa De alguns místicos Não, não Ninguém sabe o dia Nem a hora É para nós Ficar preparados Para nós Vigiarmos Então eu convido Você hoje Meu irmão Minha irmã Para nós Estarmos preparados Para receber Jesus Já No nosso coração Abra o seu coração Abramos Pois Os nossos corações Para que o Senhor Encontre Terreno fértil Para ele Vim sim Na minha vida Na sua vida Na nossa vida E nós Na sequência Vamos rezar Para isso Rezar Para que Possamos nós Receber O maior milagre É estar com Jesus E estar com Jesus Na Eucaristia Tudo isso é É Advento Alegria Preparar Não pensando Num Natal Festivo Só Do ponto de vista Secular Com bebida Com comida Com roupa nova Com coisas materiais E tal Também essas Mas isso tudo Passa Isso acaba Que o nosso Natal Nos remeta Para a realidade Eterna Assim seja Quando eu te encontrar A minha alma Logo te contemplará Se a senhora me acende Meu louvor será eterno A alma é namorada Quando eu te encontrar A minha lágrima O Senhor enxugará Terá fim toda a tristeza Vou ver a tua glória Ver como és belo Quando eu te encontrar O imperfeito O imperfeito Em fim desaparecerá Quando eu te encontrar Nós queremos Nós queremos Nós queremos Nós queremos Nessa noite Te encontrar E pedimos Vem Senhor Jesus Nós queremos Viver esse Advento Essa espera Da sua volta Porém Te encontrando Já nessa noite Vem Senhor Jesus Queremos Estar contigo Mergulhado No seu amor Na sua bondade Jesus Nós cremos Em ti Nós cremos Que o Senhor Veio para salvar A todos Nós queremos No seu amor Nós queremos Viver esse Natal Próximo de ti O seu Nascimento A cada instante Na nossa vida Nós queremos Te encontrar Diga comigo Vem Jesus Vem Jesus Eu quero Te encontrar Eu quero Uma vida nova Eu quero Experimentar A sua presença Na minha vida Vem Jesus Sinta essa presença De Jesus Do seu lado Ele está aí Ele te ama E te ama Tanto Vem Jesus Vai repetindo Vem Jesus Vai clamando Vai desejando Vem Jesus Vai experimentando Essa paz Que invade O seu coração Vem Jesus Vem Senhor Jesus Maranata Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Para nos reerguer Jesus Vem para nos Tirar do abatimento Senhor Vem Jesus Para derramar Sobre nós O vosso Santo Espírito Para nos libertar Definitivamente Uma vez por todas Senhor Levanta Senhor A cada um de nós Arranca Senhor Dos nossos lares A tristeza A dor O ressentimento A mágoa Senhor Jesus Que o teu Espírito Santo Inunda Senhor Tantas casas Tantas famílias Senhor Como caudal De águas Correntes Senhor Afim de limpar Tudo aquilo Senhor Que contraria A vontade Do nosso Deus Para que prevaleça A paz A alegria A harmonia Para que o teu Povo se encontre De fato E possam Celebrar o Natal Da alegria Para que possam Celebrar esse tempo De felicidade Que o advento Propõe também Senhor Jesus Que o teu povo Agora com a oração Com a força Da pregação Da palavra Se levante Que sejam curados Libertos Que o sangue De Jesus Lave você Meu irmão Você que está Com câncer Você que está Com AIDS Você que está Enfermo Na cama Você que está Vendo Assistindo No hospital O Senhor É contigo Porque você É amado Amada De Deus Levante A doença Não é mais Forte que você Muito menos Do que o nosso Deus Nosso Senhor Esta depressão Não vai dominar Você Porque Jesus Visita você Levanta Você agora Você que está Com problema De osteoporose Você que está Com problema Nos seus músculos Nos seus nervos Você que está Com problema Nas articulações Levante Porque Jesus Te ama Não Você não pode Encerrar a carreira Não Você que está Pensando na morte Pensando em morrer Não O autor da vida Cuja morte Não pode Tê-lo no túbulo Ressuscitado Está vivo Para tocar em você Para inaugurar Na sua vida Um tempo Novo Um tempo De alegria Não fique aí Desanimado Não O Senhor Me mostra No poder Do seu Espírito Muitas pessoas Desanimadas Desânimo Vem de Desalmado Sem alma Não O Senhor Te ama Existe um Deus Por você A sua causa Não é perdida Há uma esperança Esse Jesus Do advento Que nós Falamos Nós O apresentamos Porque você É amado Amado De Deus Receba o Espírito Santo Celebre Pentecostes Conosco Nessa noite E cante a vitória A graça Na sua vida Existe sim Salvação Levante Um novo tempo Na sua história Bendito seja Senhor Nós te glorificamos Por toda a bênção E graça Que espalhou No Brasil Todo Nesse momento De oração Por todos aqueles Que foram atingidos Pela tua presença Adorado Glorificado Exaltado Seja o teu nome A ti Jesus Todo poder A ti Toda glória Bendito sejas Por toda a obra Por toda a bênção Que derramou Sobre nós Aleluia Glórias a ti Senhor Quando eu te encontrar A minha lágrima O Senhor Enxugará Terá fim Toda a tristeza Vou ver a tua glória Ver como és Pelo Jesus Muito bem Gostaríamos de rezar mais Mas o tempo é curto Dar os recados Para nós Eu quero lembrar Augusto está conosco Aqui registrar Mais uma vez A ausência da Cátia Presidenta do Conselho Nacional Que apresenta Esse programa comigo Que não está conosco Mais uma vez Por questões De missões Ela está viajando Em missão Atividade missionária Então Aí registrada A ausência da Cátia Mas a presença Do Augusto Que preenche aqui Né Augusto Fala para nós aí Eu gostaria de Convidar você Que ainda não se inscreveu Na Escola Nacional De Formação Líderes Missionários E de Comunicação Para esse encontro Que vai acontecer Do dia 14 Ao dia 24 De janeiro Que são os últimos dias Faça a sua inscrição O mais rápido possível Porque senão Você pode perder Essa oportunidade De estar conosco Nesse encontro De formação Teremos também O Nazir O nosso famoso Enfim Encontro Nacional De Formação De Jubileu de Ouro Esse ano É um momento especial Porque nós estamos vivendo 50 anos De renovação carismática Católica no mundo E nós queremos Então pedir para você Que também Acesse o nosso site rccbrasil rccbrasil.org.br E faça ali E faça ali A sua inscrição E seja rápido Porque nós não teremos Inscrição No local Do evento Do ENF Pois Como nós já Tivemos experiência Esse ano Super lotou Agora 2016 E 2017 E 2017 Também A procura Está enorme Aliás Você procure lá Mas são as últimas inscrições Não sei se você Ainda encontra Ou não Mas dá uma procurada Lá Estamos chamando De ENF De ouro Também Com vistas Ao jubileu de ouro Que se celebra Lá em Roma 50 anos Vai muita gente Daqui para lá também Você pode também Ligar No 12 3 1 5 1 4 1 5 1 Acertei 12 3 1 5 1 4 1 Alguém me ajuda Aqui a lembrar Do telefone lá Quando eu passo Quando eu passo Alguns dias sem Vim aqui Eu esqueço Do número Do número Mas é 12 3 1 5 1 4 1 5 5 5 É isso Agora sim O pessoal está me ajudando Aqui Então Ligue lá Para você se informar A respeito do jubileu Lá em Roma Com o Papa No ano que vem Mas tem o jubileu Que nós estamos falando aqui Que se celebra aqui no Brasil Reserva essa data Dia 28 de junho A 2 de julho Renovação carismática E as comunidades novas Iniciamos lá em Cachoeira Paulista Seto da Canção Nova E depois vemos Para a Basílica de Aparecida Será realmente um grande jubileu Uma grande festa Para o jubileu também Nós estamos preparando O censo da renovação carismática católica O censo de ouro Nós queremos saber Como está a renovação carismática católica No Brasil Então nós pedimos A todos os coordenadores De grupo de oração Que acessem o nosso site E ali tem uma pesquisa De como está o seu grupo de oração Quantidade de grupo de oração Se tem ministério Número de participantes Então é importante Pois nós queremos saber Como está a renovação carismática católica No Brasil Durante esse período todo Desde 50 anos de renovação carismática católica No mundo E no Brasil 47 Nós queremos saber Como está a nossa renovação Então participe desse censo Entre lá e dê a sua resposta Até domingo que vem Se Deus quiser Obrigado Augusto Obrigado músicos Que estão aqui conosco nesse dia Até domingo que vem Se Deus quiser Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Amém Tchau Venha ao vosso reino Ó Pai Eu clamo a papai Venha ao vosso reino Ó Pai De amor Venha ao vosso reino Ó Pai Eu clamo a papai Venha ao vosso reino Ó Pai De amor kommen lá e Do a espéस Com Euro